Então, a apologia da fé cristã significa defesa da palavra de Deus, defesa da verdadeira doutrina. Por isso que nós, sempre ao ensinarmos, muitas vezes nós discordamos do que está às vezes na revista, ou do que algum famoso escritor escreveu. Sempre nós mostramos o que realmente diz a palavra de Deus, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então, quanto principalmente ao ministério, por isso nós insistimos que são cinco ministérios, embora nós não adotemos esses cinco ministérios na semblade de Deus, mas a Bíblia ensina, o correto é isso. Então, você deve defender o que está escrito na Bíblia, o que você vê na palavra de Deus. Não pode torcer para agradar as pessoas. De repente você acha que não precisa mais as pessoas ser batizadas no Espírito Santo, isso é um absurdo, você não está defendendo a palavra de Deus, você não está sendo um apologista. Tem muita gente aí que, para ganhar dinheiro, estão aí deixando as pessoas falarem o que quiserem, fazer o que quiserem. Já não dão mais valor ao batismo do Espírito Santo, não dão mais valor ao que está escrito na Bíblia, não defendem o que está escrito na Bíblia. Então, tome cuidado com isso. Então, nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, fiéis a Deus, mesmo que custe a nossa vida, não tem problema. Mas nós devemos defender a palavra de Deus, a doutrina legítima que está na palavra de Deus. Topo 3, integração do novo convertido. Embora o evangelista não tenha responsabilidades pastorais efetivas, ele não pode descuidar-se da integração plena do novo convertido. Que cada alma ganha, seja discipulada e incorporada também à igreja visível. O lado social do converso não pode ser ignorado. Então, o evangelista aqui, ele foi separado para isso. Ele é sustentado pela igreja. Então, ele deve também ter um tempo para discipular aqueles que se convertem. Olha só. Esse é aquele sustentado pela igreja, né? Então, ele tem todo o tempo disponível. Então, ele pode ao mesmo tempo evangelizar e ganhar as almas. E ao mesmo tempo, ele pode cuidar também dessas almas. Então, nós devemos ver isso aí. A igreja que tem aí um líder inteligente, ele vai procurar esses evangelistas que vão ganhar almas e vão cuidar dessas almas também. Então, o trabalho deve ser feito. Essas pessoas que vão aceitando, a casa dessas pessoas é um lugar próprio para se fazer um trabalho evangelístico, junto aos seus parentes e seus vizinhos. Então, aquele que vive para isso e é sustentado pela igreja, ele deve, então, trabalhar na evangelização, ganhar almas e também na parte de discipular, de cuidar dessas pessoas, levá-las a batir nas águas, batir no Espírito Santo, a receber o dom do Espírito Santo. Então, ele vai cuidando. Até ver que realmente essa pessoa agora começa a ser um ganhador de almas também. Então, o evangelista deve procurar gerar outros evangelistas. Agora, devemos entender também que tem os evangelistas que eles não podem ficar cuidando. Tem que haver pessoas que vão fazer isso. Porque se ele ficar cuidando das pessoas, ele não vai ter tempo também para a sua oração, para o seu estudo da Palavra de Deus, para cuidar da sua família, para cuidar do seu ministério, para cuidar aí de evangelizar através também, muitas vezes, de televisão, de rádio, de internet, de livros, né? Então, muita coisa que ele tem para fazer para evangelizar e conseguir, então, ganhar muitas aulas. Então, nós não podemos também atrapalhar o ministério dele, colocando para fazer tudo ao mesmo tempo. Um trabalho de cuidar das pessoas, deve-se cada congregação, tem uma equipe para fazer isso, né? De visitação, de cuidar, de orientar, de ter tempo exclusivo para isso. Seria o mais próprio. Conclusão agora, diz assim, Filipe destacou-se como o maior evangelista da igreja primitiva. Evangelizando a Judéia, chegou a Samaria. Portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho de um evangelista. A responsabilidade é de todos. Então, proclamemos Cristo a tempo e fora de tempo. Então, Filipe se destacou desse trabalho de evangelista, porque foi chamado de evangelista. É claro que o apóstolo Paulo foi um excelente evangelista, né? Embora fosse o quê? Um apóstolo, né? Então, veja só. Um ministério é muito parecido com o outro. Porque um apóstolo, ele vai o quê? Pregando, ganhando aulas também, e vai abrir igrejas, não é? Vai plantando igrejas, plantando locais, né? De pregação. Então, é um apóstolo, o trabalho do apóstolo. Ele não vai ficar dirigindo nenhuma dessas igrejas. O trabalho do evangelista é pregar, tanto pessoalmente, como para multidões, né? Então, evangelismo tanto pessoal, quanto esse evangelismo feito para multidões. Então, ele vai ganhar muitas almas, mas ele não abre igreja, não planta igreja. A diferença grande é essa. Ele ganha as almas, né? E vai para outro lugar pregar e ganhar almas. Já o apóstolo, ele planta igrejas. Ele tanto ganha almas, como planta igrejas. Muitas vezes ele aproveita até o trabalho do evangelista para plantar essas igrejas. É um trabalho conjunto. Então, nesse trabalho de evangelista, quem se destaca mais aí é o Felipe. Nós vamos ver em Jesus, que Jesus tinha todos os ministérios juntos, né? Em Jesus, que era o quê? A perfeição de homem, né? A perfeição de um evangelista, né? Ele era um apóstolo, ele era um profeta, ele era um pastor e era também mestre. Tudo isso reunido em uma pessoa só. Jesus. O perfeito, né? Jesus podia fazer isso, né? Perfeito. Ele não tinha semente do pecado. Era homem cheio do Espírito Santo, movido, conduzido, orientado pelo Espírito Santo. Com todos os dons do Espírito Santo presente, né? E um ministério de milagres tremendos, um ministério perfeito. Então, tendo todos os cinco ministérios dele. Tem muita gente aí querendo ser Jesus e querendo ocupar o lugar de Jesus. Embora ele não tenha os dons do Espírito Santo, embora ele não seja chamado nem capacitado com o ministério por Jesus Cristo, mas ele quer assumir o papel de Jesus na igreja e ser tudo ao mesmo tempo. Ele quer sufocar todos os ministérios como se ele tivesse os ministérios. Na verdade, não tem. Nem existe comprovação de Deus que ele tenha, mas ele quer fazer esse papel, insiste em fazer esse papel e atrapalha todo o trabalho da igreja. Então, na evangelização, lembre-se todo crente responsável por ganhar almas. Mas existe aquele que é dado por Cristo à igreja com um trabalho específico para ganhar multidão de almas. E este sempre é aquele que é capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso. Deus mostra o seu ministério. Deus confirma o seu ministério com sinais e produz maravilhas. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você que está ouvindo, está assistindo, vamos orar agora e você faz isso. Seu nome será escrito no Livro da Vida. Você será salvo agora. Se você deseja esse ministério evangelista, mesmo sabendo das aflições, das perseguições, de tantas coisas que podem ocorrer, se você deseja realmente entregar sua vida para Deus, então faça isso agora para que você possa ser usado tremendamente por Deus para ganhar milhões de almas. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Senhor, peço as vidas que se chegam a Ti agora, Senhor, salvo-os. Ó Senhor, escreve os seus nomes no Livro da Vida, pessoas, alegra da lastrui e força, remisteria de arachas, faixa de mim. Vem, Senhor, com a Tua salvação. Vem, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia sobre essas vidas. Purifica-os, limpa-os de todo o mal, de todo o pecado agora. Sara todas as feridas. Ó Deus, cura-se as enfermidades, as doenças, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, esses que se chegam a Ti, entregando as suas vidas para Ti, querendo fazer a Tua obra, Senhor, ó Senhor, capacita-os, ajuda-os, Senhor, e enche-os do Espírito Santo agora, e conduza-os segundo a Tua vontade, e orienta-os para que sejam ganhadores de almas, de milhões de almas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, na sua igreja, então, entre em contato conosco. Está aí, nossos telefones, 99-DDD, depois 99-152-0454, também do WhatsApp, também o outro telefone, 99-DDD, depois 98253-9000. Nosso e-mail, Henrique Lhaz, Henrique Lhaz, Henrique Lh-A-S, arroba, hotmail.com, também está aí o nosso Facebook, então, entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja, ministrando, Jesus tem salvo aí, muitas almas, tem batizado o Espírito Santo, e tem curado mais de 100 pessoas, toda semana, maravilhas têm acontecido, muitas pessoas libertas também, então, nos convide, nós estaremos aí, na sua igreja. Nós vamos passar para você agora, a nossa agenda, para você ver onde nós estaremos, nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então, olha aí, dos dias 12, até 14 do 8, nós estaremos aí, Santa Cruz, Cabralha, Bahia, primeiro congresso de EBD, lá com o pastor Sansão, e o superintendente EBD, o presbítero José Geraldo, esteja aí conosco, não falte não, Bahia, Santa Cruz, Cabralha, aí dias 12, até 14 do 8, veja bem que tem esse espaço, todinho aí, sem ter nada marcado, mês 7, estávamos precisando marcar uma coisa, mês 8 também, depois dessa data aí, não temos nada marcado, marque conosco, no mês 9, nós estaremos aí, novamente na Bahia, veja aí, 16, 17 e 18 do 9, nós estaremos aí, em Brumado, na Bahia, Seminário de EBD, esteja aí conosco, não falte, compareça, depois, olha só, mês 9, nós temos aí, 24 e 25 do 9, no Itinga do Maranhão, Congresso de EBD, Missões, nós só temos essas duas datas, mês 9, marque conosco, mês 9 também, temos aí, mês 7, mês 8, mês 9, muitas datas vagas ainda, depois, dia 1º, dia 2 do 10, nós temos aí, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fórum de Docentes da Escola de Profetas, veja só, só isso nós temos marcado, mês 10, depois, dia 25 e 27 do 11, nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja, lá no presidente do setor, é o pastor Israel Galvão, Assembleia de Deus, bairro Valéria, então, esteja conosco aí, Salvador, Bahia, 25 e 27 do 11, depois, dias 3 e 4 do 12, estaremos aí, Paracambi, no Rio de Janeiro, veja que lá, o mês 11, só ficou, uma data marcada, temos que marcar outras datas, depois, dia 3 e 4 do 12, nós temos aí, Paracambi, Rio de Janeiro, Simpósio EBD e Evangelismo, o pastor presidente Ernesto, pastor da congregação Denilson, lá nós temos o responsável, comissões do Valmi, lá no bairro Lages, na rua Romeu Natal, em 1027, depois, mês 12, nós temos aí, 10, 11 do 12, São Paulo, Congresso EBD, e resumo do trimestre, na Assembleia de Deus, Perus, vira Santa Maria, só que mês 12, também temos várias vagas ainda, para preencher, então marque conosco, nós estamos agora, desempregados, precisamos da sua ajuda, precisamos de estar aí com você, para sustentar-nos, não temos mais um emprego, então estamos à disposição, da sua igreja, e esperando o seu convite, temos aí, muitas vagas, na nossa agenda, e precisamos de ajuda dos irmãos, Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.